Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Os cães e gatos são ótimos parceiros companheiros para se ter em casa. Suas famílias biológicas sejam completamente diferentes felinos e caninos, as duas espécies contam com semelhanças de evolução que os tornaram o que são hoje. Ambos são predadores naturais, domesticados a partir da necessidade humana de proteção. Há indícios que mostram que a domesticação dos animais começou em conjunto com a agricultura, fazendo muito sentido, pois já que ambos animais são excelentes. A principal diferença na evolução dos cães e dos gatos está na diversidade de espécies espalhadas pelo planeta. Os cachorros são superiores devido a certos momentos históricos. Que as pessoas misturaram várias raças para conseguir grupos específicos de cães, determinadas atividades. Caninos e felinos se comportaram de maneira diferente desde suas origens, e isso obviamente também afeta a postura do animal de estimação. Por exemplo, os gatos mantêm alguns dos hábitos noturnos de seus antecessores. Os cães geralmente preferem passear e gostam de estar com a família. A diferença entre os cães domésticos é que a família envolvida é a do dono, mas ele também pode gostar de conviver com companheiros da mesma raça ou espécie. Os cães precisam de um companheiro que lhes dê muita atenção e geralmente obedeça aos comandos. Por sua vez, os gatos são mais independente, embora goste muito do seu dono, isso não significa que obedeça ou apenas faça o que o seu dono espera que ele faça. Um gato faz as coisas do seu jeito, no seu tempo. A persistência é inútil. Os cães geralmente mastigam o que está na frente deles, apenas cheiram e mordem. Sofás e chinelos são bons exemplos. Quanto mais jovem o pet, mais fácil desenvolver uma relação de amizade e respeito entre eles. Os cães precisam de passeios diários e brincadeiras para gastar energia. Os gatos, por outro lado, dormem a maior parte do dia e precisam arranhar e escalar. Estas são apenas algumas das diferenças entre as duas espécies. Lembre-se, mantenha diariamente cuidados especiais com cada animal. Supervisione as brincadeiras entre eles, pois os cães podem ficar mais inquietos o que pode irritar os gatos. É bom manter o espaço sempre bem limpos. A higiene é muito importante para eles. Leve-o regularmente ao veterinário. Siga corretamente o calendário de vacinação. Em relação à comida, você pode manter as tigelas dos gatos fora do alcance do seu cão. Como os gatos escalam e pulam em lugares altos, então cada um cõe em seu próprio espaço. Obrigado por ficar até aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Curtam e compartilhem. Até o próximo! Tchau! Tchau! E aí